Depois de tanta coisa ruim que rolou esse ano, eu achei que pelo menos a gente poderia passar esse Natal e esse Ano Novo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, pelo menos conseguindo respirar um pouco, mas infelizmente não é o caso. Isso porque ontem, no dia 22 de dezembro de 2023, todo mundo foi pego de surpresa por uma tragédia que aconteceu, marcada por uma das coisas mais nojentas e inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Jéssica Vitória Canedo, uma jovem de 22 anos de idade, tirou a sua própria vida depois de sofrer ataques e hates nas suas redes sociais por conta de ter sido uma vítima de fake news. Por conta de ter sido uma vítima de uma notícia falsa aí, espalhada por várias páginas, sem a menor responsabilidade e decência. Especificamente por três páginas que foram as principais responsáveis por essa notícia se propagar aí nas redes sociais. Sim, eu estou falando da Choquei, uma das maiores e mais engajadas páginas do Twitter e também conhecida por ser uma das maiores propagadoras de fake news da internet. Inclusive, o que não falta aqui no YouTube são vídeos expondo aí essa atitude irresponsável e nojenta da Choquei aí, referente a notícias aí que eles acabam replicando, sem fazer uma chicagem correta das fontes. Eu me lembro também que tinha uma página que eu seguia um tempo atrás chamada Todo Dia Uma Fake News da Choquei, que eu honestamente não sei o que aconteceu com essa página. Eu lembro que eu a seguia no Twitter e ela fazia exatamente isso. Todo santo dia ela pegava alguma fake news divulgada pela Choquei e dava os fatos aí como eles realmente eram. Ou seja, essa página de merda já era muito bem conhecida por conta desse tipo de coisa. Mas é extremamente importante citar aqui que a primeira página em questão que propagou essa falsa notícia aí em primeiro lugar foi a página que eu citei pra vocês, chamada Garotes do Blog. Tanto que os prints falsos em questão têm a marca d'água dessa página como uma espécie de emblema de orgulho por ter divulgado essas prints falsas antes de todo mundo. Eu acho que vocês não estão mais tão orgulhosos agora, né, seus filhos da puta? Inclusive, sabe essas três páginas que eu citei? Pois é, coincidentemente, todas elas fazem parte da mesma agência, chamada Mind 8, o que é no mínimo curioso, né? Pelo menos até esse presente momento, né, levando em consideração aí que essa agência já tá começando a cortar laços aí com essas empresas como ela já acabou de fazer com a Choquei, tirando a página da sua grade de influenciadores. Bom, mas qual foi a fake news que esse bando de verme asqueroso espalhou a respeito da Jéssica? São esses prints forjados aqui que você tá vendo na tela agora, divulgados há mais ou menos cinco dias atrás, mostrando uma suposta conversa da Jéssica com o humorista Whindersson Nunes, aonde os dois flertam um com o outro. Prints esses que, inclusive, foram desmentidos não somente pelo próprio Whindersson, como também pela Jéssica, que postou uma série de stories no seu Instagram recém-criado explicando que aqueles prints não eram verdadeiros. E que ela não sabia quem havia feito aquilo com a finalidade de prejudicá-la e praticamente implorando que as páginas em questão que divulgaram essa mentira se retratassem publicamente e postassem o lado dela da história. Eu devo lembrar também que a Jéssica não se tratava de uma pessoa pública e ela queria se manter dessa forma. Eu não posso lidar com esse tipo de exposição, da qual não foi ocasionada por mim. Esse foi o ano mais difícil da minha vida. Só agradeço por ter chegado em dezembro com vida. Não que seja do interesse de ninguém, mas eu tentei contra a minha vida três vezes, tive inúmeras internações, em 22 anos foi a primeira vez que eu fui levada de ambulância e dei entrada direto na emergência, tendo cicatrizes que me lembram todos os dias de tudo que me aconteceu e de tudo que eu tive que lidar nesses 12 meses que mais pareceram 12 anos. Cresci, amadureci, mas também apanhei muito da vida, quebrei muito a cara com pessoas que eu achava que jamais soltarem as minhas mãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Pra vocês imaginarem como deve estar minha mente tendo que ler todos esses absurdos, todas essas ameaças. Eu já sofro de fobia social. Imagino o que eu vou fazer agora com tanta gente me ameaçando. E falem pra mim, se fosse mesmo verdade, se eu e o Whindersson realmente estivéssemos juntos, cadê o problema nisso? Eu sou solteiro e até onde eu sei ele também é. Vocês vão mesmo continuar sempre ferrando com o psicológico de todas as mulheres que se envolverem com ele? Ele não tem direito de viver o amor? Ele não pode querer construir uma família com ninguém mais? Essas conversas podem até serem verdadeiras, mas quem estava conversando com ele não era eu. Ele sequer sabia da minha existência. Isso eu garanto pra vocês. Agora um pedido. Por favor, parem de vir até o meu perfil de estilar tanto ódio. Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando minha família, ameaçando, me chamando de interesseira, me comparando com as ex dele. Gente, pra que isso? Meu único pedido é pra que vocês parem e pensem nas consequências do que vocês estão fazendo. A menina estava sofrendo todo tipo de ataque por conta de gente desumana, por conta de gente canalha, por conta de gente filha da puta. Totalmente de graça. Mas vocês sabem qual foi a reação do Rafael Souza? Um dos donos e administradores da Choquei, que é esse sujeito que vocês estão vendo neste exato momento que eu faço questão que vocês vejam a cara dele. Esse mesmo cara que adorava se pagar de bem-sucedido nas redes sociais e que inclusive chegou a participar de uma entrevista no Flow falando sobre a importância do trabalho que eles faziam. Quando tu posta um stories e dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Sim, eu sou. Pode acreditar. E eu devo lembrar pra vocês que não era só o Rafael que tava por trás da Choquei. Porque tem esse outro comédia do caralho chamado Junior Silva, que também é um dos administradores dessa página lixo aí. E olha só que surpresa. Ele privou a sua conta do Instagram. Por que será, não é mesmo? Pois bem, esse canalha desse Rafael viu esse desabafo da Jéssica e decidiu comentar o seguinte. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Nossa, Rafael, meu Deus, que piada engraçada. Que piada maravilhosa pra você fazer diante do desabafo de uma vítima de uma fake news propagada por você. Não é mesmo, seu canalha, filho da puta. Seu verme, seu comédia do caralho. Parece que agora você não tá rindo tanto assim não, né? Tendo em vista que você deletou o seu perfil depois que a galera começou a te cobrar lá, né? Como um bom covarde de merda que você é, né? Mas é uma pena pra você que a internet não é escrita lápis, né? Não dá pra você simplesmente apagar o que aconteceu e esperar que o pessoal deixe passar, né? Seu lixo do caralho. E é claro que esse bando de canalha maldito desce de outras páginas aí e decidiram cagar pro desabafo da menina e não só não deletaram nada como não colocaram o lado dela lá também. Muito menos postaram qualquer tipo de retratação nessas páginazinhas de bosta. Pelo menos até ontem, né? Quando vem a notícia de que a garota havia tirado a própria vida. E aí vocês, seus covardes filhos da puta saíram deletando os posts a respeito dessa situação sem falar absolutamente nada como se ninguém fosse perceber, né? Sem qualquer tipo de satisfação pra família da vítima. Como que vocês conseguem dormir à noite? Fala pra mim. Como que vocês se olham no espelho vendo esse tipo de lixo de filhos da puta que vocês são e conseguem ficar na moral? Mas vocês acham que eu vou me limitar somente a choqueia aqui? Não. Eu vou fazer questão de colocar a cara de cada vagabundo filho da puta que debocharam do pedido de socorro da Jéssica pra que vocês aí que estão me assistindo agora nunca se esqueçam da cara de nenhum desses filhos da puta que eu vou mostrar aqui agora. Vamos começar? Felipe Teodoro, figura pública, vendedor, influencer esse aí que você tá vendo na tela agora comentou muito texto, não vou ler, rindo e debochando da situação. Wilson TV, criador de conteúdo com mais de 3.2 milhões de seguidores no TikTok comentou, meu Deus, livro de Gênesis? Que longo. Quero não. E uma carinha de palhaço rindo da cara dela. Wilson, você que é um criador de conteúdo tão pica assim fala pra mim, por que você tá privando aí os comentários dos seus posts, hein? Tá com medo de alguma coisa, por acaso? Sidney Pedroso, misericórdia, kkkk. Por que textão humana? E tá aí pra vocês também a página desse vagabundo mau caráter. Enfa Fernanda Lira comentou, gata, tá treinando pro Enem? E a Luísa Helena Brito, por que não fez um podcast? Outra que privou a conta também, né? Na hora de debochar é super legal, é super divertido, é engraçado, eu vou lacrar, eu vou fazer meme, né? Mas na hora que a água bate na bunda, é muito fácil você privar essa merda desse seu perfil e fingir que nada aconteceu, né? Su Underline OF, que preguiça de ler. Aparentemente também deletou a conta, por que eu não achei aqui? Talita Santos 31110, muita coisa, não vou ler. Outra covarde que também privou a conta. E é claro que esses são só alguns desses canalhas covardes aí que debocharam da situação da Jéssica e colaboraram pra que essa situação que aconteceu ontem acontecesse. Quando veio essa notícia do falecimento da Jéssica ontem, todas as pessoas aí na internet começaram a cobrar em massa os responsáveis aí por essa notícia ter vindo ao ar. E além de deletar todos os posts aí a respeito dessa situação, dessa página aí, adivinha só o que a Choquei decidiu fazer também. Noticiar a morte da garota. Meus parabéns, Choquei, seu bando de filho da puta do caralho. É bem fácil fingir empatia agora, né? Mas quando a mãe da garota tava lá desesperada pedindo pra vocês tirarem essa porra do ar, aí vocês ficaram debochando, né? Não fizeram porra nenhuma. E foi por conta disso também que a gente foi obrigado a ver o desespero de uma mãe tentando salvar a própria filha. E, cara, esse vídeo acabou comigo, velho. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave. Alguém já tentou com hoje, a quarta vez, suicidar. Então, eu tô aqui com a mamãe pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso. Para de postar alguma coisa, porque a minha filha nem redes sociais, ela tem... Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então, eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, mas parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você tá ocupado com a sua filha, com o pescoço cortado, mas ficado, ou com os pulso, mas ficado. Com os pulso cortado, você tem que sair correndo com a sua filha pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar. A gente não é rico, gente. A gente depende do posto de saúde. E qualquer mãe estaria na minha situação, passando por uma dor, como eu tô passando, vendo a sua filha lutar no dia após dia, esse dia. Essa mesma mãe, agora, vai ser obrigada a se lembrar dessa tragédia da perda da filha dela, por conta desses filhos da puta do caralho! Só que ontem, no dia do falecimento da Jéssica, eu vi uma coisa acontecer no Twitter que eu nunca tinha visto até então. Que, no caso, foi que todos os posts da página da Choquei receberam notas de comunidade, falando que ela havia sido responsável pelo falecimento da Jéssica. Todos os posts. Eu não tô falando de um, eu não tô falando de três, eu tô falando de todos os posts com essa nota de comunidade. O que acarreta não somente aí na informação pra todas as pessoas que se deparassem com a página de que aquele bando de arrombado tinha sido responsável pelo falecimento da Jéssica, como também eles não poderem monetizar os posts, né? Porque, pelo menos até onde eu sei, pelo menos até essa data, até o Elon Musk mudar a situação novamente, posts com nota de comunidade não monetizam. E, Choquei, não adianta sair por aí deletando post, deletando comentário, cobrando vocês aí pelo que vocês fizeram. Porque, como eu falei pra vocês, a internet não é escrita lápis. Não é assim que funciona. Só que aí, hoje, no dia 23 de dezembro, a Choquei se manifestou no seu Twitter, postando esse comunicado ridículo lá, escrito por advogados, que eu vou ler agora pra vocês. E eu peço pra que vocês tenham muito estômago pra tancar isso aqui. Nota de esclarecimento. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Pois é, não foi muito o que pareceu com aquele seu comentário lá, falando que a redação do Enem já havia passado, né, seu merda do caralho. O perfil Choquei, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Como eu falei pra vocês, né, rapaziada, não foi a Choquei que divulgou em primeira mão essas prints forjadas. Foi a outra página lá, né, aquele Garotes da NET. Então, pra eles, é muito fácil agora tirar a bomba do próprio colo e jogar na mãe do amigo, falando, mas veja bem, essas informações estavam públicas, a gente só replicou aqui, né. Mas assim, eles não têm responsabilidade nenhuma, né. Todo aquele deboche, toda a omissão de socorro da menina, a falta da versão dela e do Whindersson mostrando que aquilo era uma conversa falsa, não tem nada a ver. De fato, eles agiram de muita boa-fé. Meus parabéns pra vocês. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do Exército do Direito à Informação. O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na... Desculpa, eu não consigo ler isso aqui. Eu não tenho estômago pra ler essa porra aqui, velho. Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ver a cara de pau desse bando de filho da puta pra meter um comunicado desse. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Não teve o menor tipo de solidariedade com as vítimas. Não teve nenhum pedido de desculpa. Não teve uma tentativa de, sei lá, arcar com algum custo que a família da vítima possa ter tido. Não teve absolutamente nada. Somente tirando a bomba do próprio colo e jogando pro amigo. Dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no artigo 5º, inciso 9. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade. Mano, eu... Cada vez mais eu tô acreditando que a gente tá vivendo um South Park, velho. Sem brincadeira. Cada vez mais eu tô me convencendo desse fato porque eu... Eu não tô lendo isso. Eu não tô lendo essa porra, velho. Não é possível. Não é possível que a gente tá vendo isso, mano. Mas é claro que não podia parar por aqui, né? Porque como eu falei pra vocês, eu vou dar nome aos bois aqui nessa porra desse vídeo. E outro nome que apareceu também, adivinha só? Foi o do crítico. Pois é. Aquele mesmo cara que eu recentemente postei um exposed de duas horas mostrando o lixo, o filho da puta que ele é. Eu imagino que vocês se lembrem muito bem desse cara, né? Quando eu choquei e noticiou o falecimento da Jéssica lá na página deles, esse verme canalha comentou o seguinte. Caralho. Daqui a pouco o pessoal se mata porque pegou uma gripe. Crítico. Você é um comédia. Você é um filho da puta. Você é um verme. Você é um canalha. Você é um lixo. E acima de tudo, você não é um ser humano. Você é uma coisa asquerosa que tem que ser desprezada e ridicularizada em qualquer oportunidade que aparecer. E eu devo lembrar pra vocês também que o crítico foi a mesma pessoa que debochou e xingou um cara que tentou tirar a própria vida três vezes falando que ele era fresco. E como vocês viram naquele desabafo que eu mostrei mais cedo nesse vídeo, a Jéssica tentou tirar a própria vida três vezes antes de chegar nesse resultado triste que a gente viu ontem. E aí, crítico? Qual que vai ser a desculpa agora? Vai falar que ela foi fraca igual você fez com outras pessoas? Seu pau no cu do caralho. Seu comédia. Seu verme. Você foi a mesma pessoa também que falou recentemente no seu Twitter que bullying na infância era importante porque impedia a criança de virar um adulto todo frescaiado, né? Você falou essa merda sobre um garoto de 13 anos que sofria com uma doença e que tava recebendo ataques a respeito do seu peso por conta de uma medicação que ele era obrigado a tomar. E você não somente defendeu esses ataques como também debochou de um outro cara que também havia sofrido bullying que tentou argumentar com você, né? Dizendo que os ataques que esse cara tinha sofrido tivessem sido mais fortes ele não seria tão fresco. Então não vem querer me pagar empatia agora que a água bateu na sua bunda falando que não era bem o que você queria dizer que todo mundo entendeu errado que geral é burro e dissonesto e o caralho é quatro porque todo mundo sabe muito bem o que você quis dizer aqui seu bosta. Crítico, do fundo do meu coração eu torço todos os dias da minha vida pra que você seja preso e pra que joguem a chave fora. Porque você não é um sujeito que pode viver em sociedade. Você não passa de um verme um verme lixo filho da puta asqueroso e não adianta vagabundo fazer videozinho de nove horas tentando justificar um injustificável aí pra querer passar paninho pra você porque agora todo mundo já sabe o lixo que você é. E voltando aqui novamente pra Choquei, galera eu honestamente acho que aquele prêmio lá de pior brasileiro de todos os tempos foi um pouco equivocado porque não era só a Choquei que merecia esse prêmio, não. mas sim a Choquei junto com todas as pessoas e páginas nojentas e asquerosas que replicaram essa fake news debocharam do pedido de ajuda da Jéssica e que especialmente foram parcialmente responsáveis pelo que aconteceu com ela. Todos vocês aí especialmente a Choquei vocês têm o sangue da Jéssica nas mãos. E eu espero que cada um de vocês seja devidamente responsabilizado pela tragédia que aconteceu com essa garota. E por fim eu quero desejar aqui os meus mais profundos sentimentos a todos os familiares a todos os amigos a todos os conhecidos da Jéssica e que ela possa ter paz pelo menos num plano diferente do nosso. Eu sinto muito mesmo que isso tenha acontecido com ela e com todos vocês e eu desejo toda a força do mundo pra vocês pra passar por esse momento. E eu quero aproveitar esse último momento do meu vídeo aqui pra passar pra vocês a mensagem que a Jéssica queria que chegassem a todas as pessoas lá no Instagram dela. Uma mensagem a respeito da depressão que era o que ela enfrentava. Sendo uma pessoa que também já teve e tem que lidar com esse tipo de situação eu acho extremamente importante passar essa última mensagem dela pra vocês. Depressão Imagine uma arma e pense que essa arma está carregada você puxa o gatilho e atira agora pense que a arma é a tristeza e a bala é a depressão um estrago imenso, né? Pois é a depressão vai além de uma tristeza um luto um término vai muito além a tristeza pode ser um fator mas depressão não é só isso é muito mais muito as consequências da depressão vão te fazer ficar sem ânimo sem vontade de nada tira o seu prazer em fazer as coisas que você adora tipo comer aquela pizza G só você e seu amigo sair pra tomar um sorvete e conversar assistir um filme sair com sua namorada tudo tudo fica chato sem graça nada divertido e tudo completamente tudo tudo é sem cor na ótica de uma pessoa depressiva tudo é cinzento não há cor em nenhum lugar parem de tratar a depressão como frescura sentimentalismo e besteira depressão é sério é doença e nos afeta ela não escolhe cor classe social gênero nada ela só ataca e vai te afundando cada dia mais lidar com a nossa mente é complicado requer muita paciência e estar aberto a novas ideias é preciso ajuda psicoterapêutica psiquiátrica familiar e social ajuda em pessoas não tente destruí-las ainda mais ninguém tem depressão porque quer ou porque acha bonito ou pra ter um status em suas redes sociais as pessoas deverão saber que os depressivos também sorrim também contam piadas também brincam os depressivos tem uma vida normal aos olhos de quem observa a casca mas por dentro só quem realmente sofre desse mal sabe o que é está todo ensangueitado por dentro mesmo quando por fora estejam sorrindo ter depressão não é brincadeira não é falta de Deus nem é fraqueza ter depressão é o resultado que o seu corpo e sua mente sofre por você ser forte por muito tempo